A pré-temporada da equipe do Autos está chegando a seu final e o Autos continua anunciando novos reforços, como é o caso do atacante Xilu. Pode esperar um jogador muito aguerrido, que não tem bola perdida para mim, não vai faltar força de vontade. Trabalhei com o professor Soltané também, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Aí ligou para cá, ficou a possibilidade de entrar em contato comigo e tal, e soube igual falei aqui, um jogador muito aguerrido, tem bola perdida para mim, foi isso que chegou até aqui. O time do Autos trabalha visando três competições, Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e Brasileirão da Série D. Mas as etapas têm que ser feitas uma a uma, e o primeiro a ser batido é o amistoso, aonde o técnico Fernando Toné começa a desenhar sua equipe. Antes de eu vir para cá, eu já estudei as características do Autos, o estilo que eles vêm jogando, e eu procurei ao longo da minha carreira me preparar para jogar de todas as formas. Se eu tiver que jogar defensivamente, eu vou jogar, se eu tiver que jogar ofensivamente, eu vou jogar, e a gente vai ajustar de acordo com as características dos atletas. E essa semana, esse jogo contra a Juazeirense vai ser fundamental, para realmente ver se essa forma de jogar vai se firmar, se eles vão entender realmente esse modelo de jogo, para que a gente possa, na semana que vem, dar sequência e iniciar o estadual dessa forma. Trabalhando forte para conquistar o título de 2020, e retornar com mais força em 2021 nas competições a nível nacional, não só a comissão técnica, mas todos os jogadores da equipe do Autos esperam brilhar. Principalmente Gabriel, que começou sua carreira no River, e hoje tem a oportunidade de voltar a vestir a camisa de um clube piauiense. Só que desta vez, o maior rival da equipe do River, a equipe do Autos. Eu venho respeitando o clube, respeitando os meus colegas, venho aqui trabalhar, venho buscar meu espaço, agregar, venho primeiramente agregar. Se eu for incorporar para ser titular, vai ser da opção do treinador, eu vou deixar meu trabalho, vou fazer meu trabalho. E aí vai ser da opção dele. Enquanto a bola não rola, os treinos na equipe do Autos seguem ritmos acelerados, visando uma boa campanha em 2020. Não, 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 não.